Fala galera ligado no Mundo dos Games, eu sou o Mago e hoje o vídeo é um pouco diferente, porque hoje é dia de unboxing. Bom, chegou meu microfone da China e vamos logo abrir ele aqui porque eu estou muito ansioso. Ai, peraí. Crianças, não façam esse caso. Ó, essa aqui é a caixa, ele é um Fifine A8, eu acho que é isso. Vamos abrir, vamos ver um colocozinho aqui, um manuel, vamos ver, ah, depois eu leio. Vamos ver o mostrinho aqui. Olha, veio bem embalado, já veio. Nossa, olha. Caraca, olha galera, monstro hein. Pesado, tá? Ó, esse é o microfone. Isso aí, vem com a base, o produto anti-impacto. Legal, deixa eu ver o que veio mais aqui. Ó, pop filter. Vem a base pra colocar em suporte de mesa, porém eu não tenho ainda. E tem um cabinho tipo C pra ligar ele. Eu achei ele particularmente bem bonito, gostei do design dele. Mas diz aí o que você achou nos comentários. E esse vídeo foi dublado com ele. É isso, valeu. Vem, tá? Tchau, tchau.